Música Nós não somos profissionais de polícia O que aconteceu com a gente nunca nova Nós lutamos na terra e na terra Não mudou muita coisa no progresso Mas o que aconteceu com a gente Porque o governo do mundo além O governo do mundo do mundo Hoje parece que a gente não mudou muita coisa Comunidade no mundo Sala pra était aria O governo do mundo Cuba 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 optimization Cuba 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 E aí Aqui Tchau, tchau, tchau. Não, a polícia só está cumprindo ordens, a polícia só está cumprindo ordens. O problema é o seguinte, é a gente fazer um protocolo, ser aceito e vir uma ordem de última hora para a gente mudar o caminho de lugar? Isso é absurdo. Cadê o respeito? Estamos aqui com a Matahari, aqui, ó. Representando aqui o pessoal do movimento nas ruas. E o que acontece? Foi protocolado o caminhão para ficar na posição horizontal e os caras agora de última hora exigiram que a gente mudasse. Da última hora, já com tudo montado, eles vieram e botaram a polícia em cima da gente. Os policiais não têm culpa porque eles estão cumprindo ordens para a gente mudar o caminhão de lugar. Isso é um absurdo, um desrespeito com a população, um desrespeito com o trabalhador, porque nós também somos trabalhadores e estamos aqui tentando comemorar o nosso dia e não conseguimos posse de gente, assim, sabe, esquerdista, nesses caras que não sabem o que é pátria, o que é amor à pátria, o que é trabalhar e pagar imposto todo dia, né, gente? É um absurdo esse tipo de coisa. É nóis. Ricardo Dias, vê se para com isso. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. É a vergonha, pô. Estamos na maior cidade da América do Sul. Não, não cumpre a palavra. Não, não cumpre a palavra.